Olá, consultores! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar sobre começar ou não começar na consultoria de alimentos. Esse foi um assunto que uma pessoa me trouxe aqui no direct nesses últimos dias e eu quero trazer esse assunto aqui pra gente conversar sobre isso, porque talvez essa seja a dúvida que tá aí pairando na sua mente, talvez você ainda não dê um passo a mais na sua carreira por conta disso, e é uma questão de se refletir, de se analisar e entender o que você deseja pra sua carreira. Quando... deixa eu ver quem tá aqui primeiro, que aí eu falo desse assunto. Vanda, seja bem-vinda! Bruna, Luma, Sara, Vitor, Riquelini, Nutrilídia, MP Consultor de Alimentos, Nena, Débora, Flávia, Maria Barretti, Tudo bem com vocês, gente? Alice, Patrick, Rafa, Mayara me achará aqui, Lununi, sejam bem-vindos ao meio-dia, que bom ter você aqui. Me conta aqui de onde você é e se você tá nesse impasse aí, começa ou não começa, se é uma situação que você tá vivendo, tá? Porque se for, que bom que você tá aqui e eu vou poder te dar alguns direcionamentos e fazer você analisar, né, pra tomar uma decisão. Alda, seja bem-vinda! Maria, Padaria também tá aqui, sejam bem-vindos, tá? Débora de Goiânia já iniciou, que legal, o Lázaro também tá aqui. Me conta aí, ó, Alice é de San Isabel do Pará, Alda Guimarães também tá aqui com a gente. Só pra lembrar vocês que o nosso meio-dia em consultoria acontece de terça e quinta, tá? Então, se você tem interesse em aprender sobre consultoria e tirar dúvidas sobre esse assunto, pra aplicar aí nos seus trabalhos, nos encontre aqui, tá? Olá, sou do Ceará, comecei, mas ainda não consegui clientes. Qual estratégia que você tá usando, MP? Conseguir clientes, gente, é estratégia. Precisa de estratégia, tá? Inclusive, os alunos da imersão vão aprender 17 estratégias diferentes pra conseguir clientes. Nath, Widla, Van, Andressa, Renata, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos voltar, então, pro nosso assunto central, que é começar ou não começar na consultoria de alimentos. Como eu disse, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava nessa dúvida. E eu acredito que não é só ela, muita gente fica nesse impasse, começa ou não começa. Como que a gente define isso? Como que a gente chega nessa decisão? Tudo tem a ver com a sua meta profissional. O que você deseja alcançar na sua carreira? Quais são seus sonhos profissionais e pessoais? Porque a gente tem que ter essa clareza, gente, de que a minha vida profissional afeta a minha vida pessoal. Sim. Vou dar alguns exemplos. Se eu estou num bom trabalho, onde eu sou bem pago, onde eu sou reconhecida, onde eu sou valorizada, onde eu tenho flexibilidade de horários. Tudo isso impacta diretamente na minha família, na minha relação com os meus filhos, com meus pais, comigo mesma. Se eu recebo mais, eu consigo ter uma vida melhor, ter mais conforto, pagar a escola que o meu filho merece, colocar ele numa natação, fazer um inglês. Eu consigo cuidar mais de mim, eu consigo ter um carro melhor, eu consigo proporcionar lazer pra minha família, ou cuidados que a minha família precisa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês da minha vida. Quem me acompanha mais sempre sabe que minha mãe teve um AVC em 2021 e um AVC gravíssimo que trouxe muitas sequelas e ter a minha liberdade de tempo hoje. E independência financeira, que é o que a consultoria me proporcionou e me proporciona até hoje, eu consigo ajudar muito mais a minha mãe. Porque quando ela precisa ir pra um médico, quando ela precisa de uma terapia, quando ela precisa de qualquer coisa nesse sentido, que é no meio do dia, é num horário diferente, que muitas vezes não tava programado, eu consigo ajudá-la. E também na questão de terapias, de remédios, médicos, exames, tudo que ela precisa. O conforto em casa, porque ela precisa de uma cama especial, ela precisa de uma cadeira, ela precisa de algum aparelho, né? Principalmente no começo, a gente pôde proporcionar tudo isso pra ela, por quê? Porque o meu trabalho me proporcionar isso. Então, ter um trabalho que me proporciona isso, permitiu que eu proporcionasse isso pra ela. Então, não é só o trabalho, não é só ir lá e atender um cliente. É o que esse trabalho pode me proporcionar. Então, pra você decidir se você vai começar ou não na consultoria, essa decisão tem que ser tomada baseada no que você deseja pra sua vida, pra sua família, pra sua carreira. A área que você atua hoje, ela te proporciona crescimento? Você tá atuando num mercado que cresce todos os anos, que se recupera mais rapidamente de crises, que gera muitas oportunidades? Você tá atuando hoje numa área onde você consegue escalar financeiramente? Ou seja, quanto mais trabalho você tem, ou seja, quanto mais clientes você tem, mais você ganha? Ou, você pode trabalhar muito naquele mês que o seu salário é fixo, é o que tá no seu lerite, é isso que você vai ganhar? Você está atuando numa área que traz essa flexibilidade de horários, onde você pode decidir que dias da semana vai trabalhar, em quais horários vai trabalhar, ou você tem que cumprir uma carga horária semanal, e não interessa se sua vida aqui fora tá boa ou não, você tem que cumprir essa carga horária e você tem que trabalhar dessa maneira? Então, tudo depende do que você está buscando, o que você deseja pra sua carreira. A consultoria proporciona tudo isso que eu falei, liberdade de tempo, a flexibilidade, né, de você não só organizar a sua agenda da maneira que você precisa ou deseja, mas você também estar em lugares diferentes, uma coisa legal da consultoria é isso que eu amo, é não trabalhar naquela rotina engessada, tem muita gente que gosta, tá? Eu, particularmente, não gosto daquela rotina que é todo dia a mesma coisa, lidando com os mesmos problemas, com as mesmas situações, onde eu tô ali naquela, né, vivendo aquele universo bem específico. Quando eu sou consultora, eu atuo numa padaria num dia, num restaurante no outro, numa lanchonete no outro, então eu tenho uma área muito ampla pra atuar, e cada cliente tem uma realidade diferente, tem necessidades diferentes, isso amplia a minha visão, me faz crescer, me faz ser uma consultora que tá sempre crescendo, se atualizando, se inovando. Por quê? Porque eu não estou sempre no mesmo lugar, vivendo as mesmas situações. Estou vivendo situações diferentes, isso faz de mim uma profissional melhor, e não uma profissional estagnada. Então, tudo isso você tem que analisar. O que eu quero pra minha carreira? O que eu desejo pra esse ano e pros próximos anos? Nós estamos terminando janeiro de 2024. Sua carreira vai realmente esse ano continuar a mesma? É isso realmente que você deseja? Se é, tá tudo certo também, tá, gente? Se é isso, tá tudo certo. Mas se não é, o que você precisa fazer pra mudar? Qual decisão que você tem que tomar? Pra que área você tem que ir? Sabe? Como se organizar, então, pra ir pra essa nova área? Porque senão, gente, você vai ficar a vida toda querendo algo que o seu trabalho hoje não te proporciona, mas você também não faz nada pra mudar essa realidade. Eu conversei com uma pessoa no direct essa semana, que ela falou assim, Mayara, me surgiu uma proposta de assumir a responsabilidade técnica, mas eu ia cuidar de dois restaurantes com o salário baixo. Então, pensa. Tá, eu vou estar trabalhando na minha área, mas eu vou estar ganhando pouco, com uma baita responsabilidade de responder por dois locais, né, tendo que cumprir uma carga horária ali, de dois estabelecimentos, e será que é isso que eu quero mesmo pra minha carreira? Ganhar pouco, ter muita responsabilidade. Então, é uma questão de se analisar. Eu não tô aqui, gente, pra dar opinião na vida de ninguém, pra adaptar com a vida de ninguém, eu estou aqui pra te fazer refletir. O que você deseja pra sua carreira? Você passou quatro, cinco anos estudando pra ter o seu diploma. Você se formou ou está pra se formar? Eu tenho certeza que depois de tantos anos estudando, se sacrificando, renunciando tanta coisa, investir no tempo, dinheiro, lágrimas, pra ter o seu diploma, eu tenho certeza que você quer algo muito maravilhoso pra sua carreira. Não é mesmo? Você não quer o básico, você não quer o pouco. Você quer ser uma profissional reconhecida, valorizada? Você quer ser uma profissional bem remunerada? Você quer ter oportunidade de crescimento? Você quer atuar num mercado que gera oportunidade? Então, é uma questão de analisar o que você deseja pra sua carreira hoje. Me conta aqui nos comentários, gente, pra eu saber o que você deseja pra sua carreira hoje. O seu trabalho tá te proporcionando isso? Deixa eu ver aqui. Estou fazendo visita porta a porta. Você acha que é bom eu me associar a alguém? Porque eu tô atuando sozinho. Não acho que isso vai fazer diferença, tá? MP, não sei qual o seu nome. Eu não acho que isso vai fazer diferença. Ir em porta a porta é uma forma de fazer abordagem, mas não é uma estratégia de abordagem. É uma forma. Quando você vai lá no porta a porta, você faz o quê? Você fala o quê? É isso que eu tenho que saber. E, gente, não adianta eu liberar uma estratégia aqui pra vocês. Consultoria, na verdade, a abordagem pra consultoria envolve vários passos, várias definições que vêm antes disso. Você tem que estar com o seu processo, sua carreira, na verdade, bem estruturada, pra quando você chegar no cliente, você saber o que falar. Entende? Então, não é falar assim, gente, chega no cliente e fala ABCDE que você vai fechar contrato. Não é com diquinha, gente, que vocês fecham contrato. Entendam isso. Por isso que na imersão a gente ensina como você planeje estrategicamente a sua carreira. É a sua carreira, gente. É o seu sustento, é o seu trabalho. Tem que levar isso com profissionalismo, com seriedade. Não é começar de qualquer jeito, achando que sabe, se não sabe. Se não sabe, tem que estudar, gente. Tem que se preparar. Eu comecei sem saber, achando que tava fazendo certo, achando que sabia. Mas também na época que eu comecei, gente, não tinha como eu aprender com ninguém. Eu tive que começar desse jeito mesmo. Você não precisa começar assim. E errei muito. Demorei muito pra ter resultado. Por quê? Porque não tinha estratégia. Não sabia me planejar. Não sabia me organizar. Não sabia o que funcionava ou não na hora de abordar clientes. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Depois de muitos anos atuando. Mas errei muito. Entende? Então assim, você não precisa passar por todo esse estresse, esse desgaste. Se hoje tem curso, hoje tem livro, hoje tem forma de você aprender. Em 2009 não tinha, quando eu comecei. Não tinha um livro, não tinha um curso, não tinha nada. Então vocês estão atrasando o início da carreira de vocês porque vocês querem. Porque não querem investir em vocês, se capacitarem pra começar. E investimento, gente, tem retorno. Quando você investe num curso de consultoria, você tem retorno. Porque ele vai te trazer portas abertas, mais oportunidades, mais clientes. Você tem retorno desse investimento. E eu não tô aqui falando pra você entrar na imersão não, porque as inscrições nem estão abertas mais. Eu tô te falando pra você entender que se você quer começar uma nova carreira, você tem que se capacitar. Você tem que estudar, gente. É um investimento na sua carreira que vai te trazer retorno pra anos de atuação. É igual eu falo pro meu cliente. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Que se encaixa no que vocês estão pensando. Por exemplo, quando eu fecho com o meu cliente ficha técnica, ele pode falar assim, Nossa, mas isso não é uma coisa barata. Eu vou ter que investir nisso e tal. É um valor que eu vou investir. Eu falo pra ele assim, sim. Mas pensa comigo. Se hoje você tem receitas que não são padronizadas, que estão te gerando prejuízo, porque não tem padrão. Você não sabe quanto ingrediente você usa. Você não tem rendimento definido. Você não sabe quanto um prato seu do seu estabelecimento custa. A gente padroniza isso. A gente vai reduzir falhas. A gente vai saber rendimento. A gente vai controlar os processos. A gente vai ter um bom controle de estoque. É um investimento que você faz hoje, mas que vai te trazer resultado pra sempre. Toda vez que a sua equipe fizer a receita, ela vai estar reduzindo falhas, reduzindo desperdício. Você vai estar cada vez jogando menos dinheiro e alimento fora. Pra sempre. Então é um investimento que você faz hoje no seu negócio, mas que você vai ter retorno. Enquanto você usar a ficha técnica, você tá tendo retorno. Entende? Então é um investimento necessário, mas que vai te trazer retorno. Não é um custo. É um investimento. Quando o cliente entende isso, faz sentido. Por quê? Porque ele tá cansado de perder, de ter prejuízo, de ter falha nas operações. Tá jogando dinheiro fora. De não ter controle na produção dele. De não saber quanto que um prato dá de lucro pra ele. Ou quanto que um prato custa. Porque ele não tem essa informação. Ele não tem essa padronização no restaurante dele. Ele tá cansado de ter prejuízo. Então ele investe em algo que vai resolver esse problema. E que a partir daí, o retorno disso é só ganho. Porque agora existe um padrão, agora existe um controle, agora existe dados pra gente medir. Então, por exemplo, se ele fez uma receita de arroz que dá pra fazer 10 pratos e acabou o arroz, ele tem que ter vendido 10 pratos. Se não vendeu 10 pratos, teve falha na cozinha. Então a gente vai rever o que tá acontecendo. Entendeu? Eu tenho dados pra conseguir corrigir etapas de processo. Sem ficha técnica, ele não conseguiria fazer isso. E ela tá sempre no escuro. Cometendo erro atrás de erro. Tendo prejuízo atrás de prejuízo. Por quê? Porque não investiu numa coisa tão importante e lógica pro negócio dele. Então quando você investe numa capacitação na consultoria, é exatamente a mesma coisa. Você está se preparando pra atuar nessa área que gera crescimento, gera oportunidade, a remuneração que você deseja, a flexibilidade de horários que você deseja ou precisa. Só que pra isso você precisa se capacitar. Você precisa estudar. Você precisa saber fazer a consultoria. Entende? Então a capacitação, gente, ela é muito importante. Ela vai te trazer o direcionamento, o passo a passo, a estratégia, a visão, a estruturação do seu negócio. Pra você nunca mais ficar sem trabalho. Pra você nunca mais ficar sem dinheiro. Pra você nunca mais ficar em busca de vagas no mercado que talvez nunca surjam porque eu passei por isso. De ficar procurando trabalho, trabalho, trabalho. Ninguém me dá uma oportunidade. Aí eu fui lá e eu mesma criei minhas oportunidades como consultora. Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Então o que eu quero te dizer é... A decisão sempre vai ser sua se você começa ou não. Tudo depende do que você quer pra sua carreira, pro seu futuro profissional, pra sua família e pra você mesmo. E além disso, entender que se eu não sei, eu preciso me capacitar. Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Pra não ficar correndo atrás de diquinha. Eu saber o que eu tenho que fazer. E é um investimento que vai me dar retorno porque vai me dar trabalho. Vai me dar oportunidade. Vai me dar dinheiro no bolso. A imersão vai te ensinar exatamente isso. A você trabalhar com a consultoria. A você receber pelo seu trabalho. Entende? Então é importante se capacitar, gente. Querer é aprender todo o trabalho de um consultor. Num stories, num único vídeo. Existe uma capacitação. Existe todo um passo a passo. Onde você vai ter ferramentas, estratégias, direcionamento, suporte. Certo? Então é importante se capacitar. É importante estudar. É importante entender como a consultoria funciona pra você começar a colher os frutos disso. Você começar a atuar do jeito certo. Fazendo o trabalho da maneira certa. Com as ferramentas certas. Com a estratégia certa. Pra você não se perder no processo. Pro seu processo não empacar. Pra você começar a ter resultado, né? Sobre esse trabalho. Então é importante ter essa capacitação. É importante saber o que está fazendo. Porque é dessa maneira que a gente vai gerar resultado pro cliente. Então, começa ou não começa na consultoria. Só pra resumir aqui essa nossa conversa. É uma decisão que só você pode tomar. Mas essa decisão está ligada, né? Está diretamente ligada com o que você deseja pra sua carreira. Quais são as metas? Quais são os sonhos? Quais são os objetivos que você tem? O que você almeja alcançar? De que maneiras você pode alcançar? A consultoria pode proporcionar isso? Vamos supor, se você quer ser bem remunerado. A consultoria pode proporcionar isso. Vamos supor que você quer liberdade de horários. Você quer ter uma agenda mais flexível. A consultoria pode proporcionar isso. Vamos supor que você quer ter uma rotina mais dinâmica. Não quer estar todo dia no mesmo lugar. Vivendo sempre aquela mesma rotina. Mais engessada. Se você deseja isso. Uma pessoa falou pra mim, é. Eu quero fazer consultoria. Porque eu quero ter liberdade geográfica. Eu quero atender diferentes clientes em diferentes lugares. A consultoria pode proporcionar isso. Então, cada um sabe o que quer pra sua carreira. Você sabe o que você quer. E aí você precisa analisar se na consultoria você vai encontrar isso que você deseja. E se sim, é hora de você se capacitar. É hora de você se preparar pra começar a atuar nessa área. Porque não adianta a consultoria me proporcionar tudo o que eu desejo. Mas eu não sei atuar com consultora. Aí a oportunidade tá aí, passando na sua frente. E você não consegue aproveitar essa oportunidade. Porque você não sabe fazer consultoria. Você não sabe por onde começar. Deixa eu ver os comentários aqui. Passou um que eu não li. Dúvidas, gente? Me manda aí, ó. A ser berrigue, não sei. Estou desempregada. Por onde começar? Se capacitando. Tá? Estudando consultoria. Consultoria, gente, é um processo. É uma forma de prestação de serviço que tem começo, meio e fim. O processo de consultoria, ele é todo planejado. Existe relatórios, existem cronogramas. As visitas não acontecem aleatoriamente. Cada visita tem um objetivo. O foco é o resultado que o cliente tá buscando. Mas eu sei o que eu vou fazer desde a visita 1 até a última visita. Porque existe um planejamento, existe um cronograma a ser seguido. O meu cliente sabe tudo o que vai acontecer. A equipe sabe tudo o que vai acontecer. Cada adequação tem um prazo, tem um responsável. Não é a consultora ficar indo fazendo visita e essas visitas não estarem trazendo nenhuma solução. Porque no final do processo, o cliente tá esperando resultado. Se a gente não tem cronograma, não tem prazo, não tem responsáveis, não tem relatório, é só uma visita, que não tá resolvendo nada. E é o que muitos consultores fazem, porque não tem método de trabalho, não tem estratégia. Tão fazendo consultoria da cabeça deles. Acho que é visitar cliente, ficar anotando coisas, falando pro cliente que tem que resolver isso. Isso não é consultoria. Não é, tá? Vou me formar agora em junho. Por onde começa pra ser consultora? Nath, o que eu recomendo pra você? Vai se formar em junho? Já deveria estar estudando consultoria. Por quê? Quando você se formar, você já sabe o que é consultoria, já sabe trabalhar. Se formou, já começa na consultoria. Nessa última turma da imersão, a maioria dos alunos estão nessa situação. Ou estão se formando agora, tipo, se formaram em dezembro e vão começar a atuar agora. Ou se formam nesse ano e já começaram a estudar consultoria. Já entenderam que querem ir pra consultoria e já estão se preparando pra isso. Então, por onde você começa? Estudando consultoria. E começar agora é o melhor caminho. Por quê? Porque lá em junho, quando você se formar, você já vai poder começar. Agora, você esperar chegar junho pra começar a estudar, perder meses estudando consultoria. Aí, pra ir começar, já acabou o ano. Então, aproveita que você tá nessa reta final de estudo, já tá estudando. Estude consultoria. Entenda como o processo de consultoria funciona. Vai se preparando. Porque aí, quando você se formar, você já tá pronta pra atuar como consultora. Dúvidas, gente? Falem comigo aqui. Ou é alguma... Alguma coisa que vocês queiram dividir comigo, compartilhar, alguma história que vocês queiram contar. Aproveitem, tá? Mas, pra quem tá na dúvida, se quer começar ou não, analise. O que eu desejo pra minha carreira? A consultoria pode me proporcionar isso? Pode. Então, a consultoria é um caminho. Aí, você já sabe que tem que começar. Agora, se não, o que a consultoria proporciona não é o que você quer pra sua carreira, então, analise outras possibilidades. Analise outras áreas. Entenda o que outras áreas oferecem, né? Às vezes, você gosta da rotina do dia a dia ali, sempre no mesmo lugar e tá tudo bem. O importante é você tá feliz com a área que você tá atuando. O importante é você tá satisfeita com a sua carreira, com o seu salário, com o seu horário de trabalho, com os resultados que esse trabalho proporciona pra sua vida e pra sua família. Se tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se você busca o que a consultoria pode proporcionar, que é liberdade de tempo, liberdade financeira e essa rotina mais dinâmica, Então, a consultoria é uma área perfeita pra você. É só se capacitar e começar a atuar. Entender o que é uma consultoria, entender um processo, atuar de forma profissional, capacitada pra isso e não de forma amadora, pra você poder alavancar nessa área, certo? Então, é uma questão de analisar. Eu quis trazer essa questão, por quê? Porque não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta no direct. E talvez essa questão é algo que está passando na sua cabeça agora. Será que eu começo ou não começo? Será que a consultoria é pra mim mesma? Será que é a área que eu devo focar, que eu devo realmente dedicar os meus estudos, a minha preparação nos próximos meses, né? Você pode estar com essa dúvida aí. E aí, o que traz a resposta pra essa dúvida é exatamente o que você deseja. Pro seu futuro profissional, pra sua carreira, pra aquilo que o seu trabalho pode proporcionar pra você e pra sua família. Tá? Então, é importante entender o que você deseja e se a consultoria é o que você está buscando. Se ela vai proporcionar isso que você deseja. Já que, pra começar, precisa se capacitar. O que você sabe sobre consultoria? Né? Será que se você fechasse um contrato agora, você saberia realizar um processo de consultoria? Porque, gente, a questão não é oportunidade. A maior dificuldade não é conseguir cliente. É você estar preparado pra atender o cliente. Porque você pode conseguir um cliente de uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Pode chegar uma colega sua e falar assim, Amiga, ó, tem um restaurante ali que está precisando de uma consultoria. Você pode ir lá atender? Pronto, a oportunidade chegou. E aí, você está pronta? Você sabe fazer? Ou você vai deixar passar? Vai perder essa oportunidade? Entende? Então, é importante entender o que você quer e se preparar pra essas oportunidades, tá? Silvandira, o que sugere pra vencer timidez? Gente, timidez... Você não precisa perder timidez pra atuar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa... Não é que eu sou tímida. Ou posso dizer que eu sou tímida. Mas eu sou uma pessoa muito introvertida. Sabe? Eu sou muito eu comigo mesma. Eu não sou aquela pessoa que vai chegar fazendo o maior alvoroço quando te ver. Eu não sou aquela pessoa que conversa com outras pessoas na rua. Eu não sou aquela pessoa que... É... Faz amizade fácil. Então, eu sou uma pessoa mais pra dentro. Mais na minha. Né? Se eu estou em público, eu vou ficar bem na minha. Então, se você me encontrar na rua e, tipo, você perceber que eu fiquei meio assim... É porque eu sou assim, né? Não é com você. Não é algo pessoal. Eu sou assim, né? E... Só que eu estou aqui falando numa câmera com vocês. Como assim, Maiara? Se você é tímida e introvertida, como que você consegue? Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas limitações, gente. Elas não precisam acabar. Mas se a gente souber lidar, elas não nos tragam. Então, eu sei que, pra eu ter bom resultado no meu trabalho, eu não posso ser essa pessoa introvertida. Eu não posso ser essa pessoa tímida. Então, eu aprendi a lidar com a minha timidez, com a minha introversão. Por exemplo, uma coisa que eu fiz foi teatro. Talvez você não queira ser tão radical nesse sentido. Mas eu entendi que eu precisava aprender a lidar com a minha timidez. Então, é você saber quando a sua timidez pode estar ali presente e quando ela vai ter que ficar numa caixinha, porque eu vou precisar fazer algo em que, se ela estiver aqui, ela vai me atrapalhar. Entende? Então, é saber lidar. O que não pode é deixar a timidez te travar. Ai, porque eu sou tímida, eu não vou fazer nada na minha vida, eu não vou fazer nada que tenha que aparecer aqui. Não. Aí você tá usando a timidez como uma desculpa pra você não fazer o que tem que ser feito. Vai se expondo a situações em que você tem que lidar com essa timidez e enfrentar ela. Das duas, uma. Ou você sai dessa zona de conforto ou você trava por conta de timidez. Então, não é que eu deixei de ser tímida. Eu decidi que a timidez amanhã mais vai me atrapalhar. Eu decidi que a timidez poderia ser um limitador. Eu entendi que a timidez poderia ser um limitador pro meu crescimento profissional. E eu decidi encarar ela de frente e aprender a lidar com ela. Então, hoje a timidez não me atrapalha mais. Eu não deixei de ser... Não é que eu não sou nada tímida mais. Tem situações que eu me sinto tímida. Mas eu sei lidar com essa timidez. Entende? Então, entenda isso. Se você quiser se expor a situações que realmente vão te forçar a lidar com essa timidez, como um teatro, por exemplo, é uma boa. Eu recomendo. Pra quem entende que a timidez é algo muito, que atrapalha muito. Mas não usa a timidez pra não começar. Tá? Você consegue lidar com ela. Você consegue enfrentar essa timidez, sim. Tá? Sobre imersão, gente. Entra em contato com a minha equipe. Tá? No direct. Me chama no direct que a minha equipe pode falar com vocês. Explicar sobre imersão. Explicar sobre o que é possível ou não na imersão. Né? Mas falem com a minha equipe. Tá? Minha equipe que tá a par das inscrições. Minha equipe que tá a par do que dá ou não pra fazer. Tá, Helena? Então, chama a minha equipe no direct que eles vão falar com você. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Então, é isso. Se você tá na dúvida de começar ou não na imersão. Na imersão não. Na consultoria. Né? É... Entenda o que você quer pra sua carreira. Entendeu o que você quer pra sua carreira. Você vai saber a resposta. Se o que você tá buscando é o que a consultoria pode proporcionar. Você já sabe o que fazer. Você já sabe como começar. E aí, é só se preparar pra ser consultora. E começar a ter resultados na sua carreira através da consultoria de alimentos. Vocês sabem que aqui, o nosso objetivo é justamente ajudar você a se preparar como consultor. Então, nos chame. Fale com a gente no direct. A gente vai entender qual que é o seu momento. Qual que é o melhor conteúdo pra você. Qual curso é o mais indicado pra você. Tá? Pra você poder se capacitar. Certo? Pra ter acesso ao livro, gente. Também me chamem, tá? No direct. O livro é esse aqui, ó. Como fazer consultoria em serviços de alimentação. Ele é um manual da consultoria de alimentos. Ele vai te acompanhar nos seus processos de consultoria. Nele tem modelos de planilhas pra vocês se basearem. E nele eu falo de treinamentos. Eu falo sobre pop, sobre manual. Eu falo sobre como você dá seus primeiros passos, ó. Nesse capítulo aqui, ó. Iniciando a consultoria em serviço de alimentação. Então, como que você começa o processo. O livro é bem legal. Aplicação prática do processo de adequação. O livro, ele chega na sua casa, tá? E ele é aquele, não é aquele livro que você vai ler e você vai, ó, planilha de controle. Não é aquele livro que você vai ler e você vai colocar numa gaveta ou numa estante. Ele é um livro onde você vai usá-lo como um material de consulta. Você vai levar ele pra suas consultorias. Ele vai te acompanhar. Ele vai te ajudar. O foco do livro é implantação de boas práticas. Então, se você quer trabalhar com consultoria em implantação de boas práticas. Ele é o manual que você precisa. Porque ele vai focar no que envolve a implantação das boas práticas. Que é você conhecer a legislação. O livro é todo baseado na RBC 216. Você vai aprender a fazer as adequações. Você vai aprender o manual, o pop. Entender das planilhas, a questão dos treinamentos. Que é tudo que envolve, né? O processo de implantação de boas práticas. Esse serviço que os estabelecimentos precisam encontrar. Tá? Então, se você quer aprender sobre isso, o livro é um material excelente pra você poder estudar e poder dar seus primeiros passos na consultoria. Principalmente se você quer trabalhar com a implantação das boas práticas, como eu falei. Tá? Pra saber mais sobre o livro. Pra saber mais sobre o conteúdo do livro. Pra você ter acesso a ele. Também me chama no direct. Que a minha equipe te passa todas as informações. Tá? Pra você garantir o seu. O frete tá grátis pra todo o Brasil. E ele realmente vai ser aí a sua ferramenta de trabalho na sua consultoria de implantação de boas práticas. Certo? Então, é isso, gente. Se você quer começar na consultoria, entenda quais são os seus objetivos profissionais. Entenda se é isso que você tá buscando pra sua carreira, né? Porque a consultoria pode proporcionar se é isso que você tá buscando. E vem pra consultoria. Aqui no consultório de alimentos, nós temos tudo o que você precisa pra você poder começar nessa área. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct pra tirar as dúvidas e entender mais como a consultoria pode te ajudar a alcançar esses resultados que você deseja. Tá? Beijos. Ótima semana. Que Deus te abençoe. Um bom trabalho. Excelentes consultorias. Muitas portas se abram no seu caminho. A gente se vê no próximo aí de consultoria. Até lá.